Oh, oh, oh I love you baby Tona! Conga lascona Conga, Conga, Conga Conga lasconga Conga, Conga, Conga Oh yeah Aeee!!! Tia, 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 tia. O salvo aí tia para a gente agora! Da boa, da boa, da boa! Mas que a gente saiba, tem que ter sucesso. Eles têm que cantar junto com a gente, eles são muito acanhados. Isso é absurdo! Eles são muito acanhados. Nuno Santos. Nada do que foi e será De noite ou do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem e rosa de novo o mar No infinito Tudo que tiveram é igual que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo Não adianta fugir Vem mentir pra si mesmo agora A vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Tia, 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 tia A CIDADE NO BRASIL